Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie E no vídeo de hoje eu vou falar pra você sobre a overlock Vou te mostrar a minha máquina overlock e mostrar como a gente usa ela na nossa confecção de lingerie Bom, essa é a minha máquina overlock, é a máquina que eu uso na minha confecção de lingerie Pode ser que a sua seja uma overlock diferente de outra marca, essa minha é da Falone A marca dela é Falone, é uma máquina muito boa, ela tem regulagem de ponto, tem como acender a luzinha Aqui o LED pra poder clarear na hora que estiver costurando, tem USB, se eu quiser colocar o meu celular pra carregar Tem como também, é uma máquina muito prática de usar Tá, até pra você que tá iniciando, né, vou ligar aqui Até pra você que tá iniciando, tem como você aumentar e diminuir a quantidade de pontos dela Então ela vai até 4.500, né, o máximo E eu posso estar reduzindo ela aqui para o mínimo, que é o quê? 200 pontos Então pra você que tá iniciando, você consegue costurar nessa máquina como se ela fosse uma doméstica Ela vai, né, consegue costurar bem lento E assim que você for aprendendo, né, você vai aumentando a quantidade de pontos Até você chegar ao máximo, que é o normal que a gente costura depois de já ter aprendido Então uma coisa muito importante que eu quero mostrar pra você Na máquina overlock, não vou dizer que é nessa máquina overlock minha Então em todas as máquinas overlocks industriais, que é a quantidade de fios Muita gente vai começar na confecção de lingerie e começa comprando a máquina interlock Eu não sei por qual motivo, né, eu estou observando que há mais da metade das alunas que entram para o meu curso Por isso elas têm a máquina interlock, outras vezes acaba comprando, antes de assistir a aula sobre máquinas Acaba comprando uma máquina interlock E aí elas não entendem e pensam que é uma overlock comum E daí precisa fazer com que essa máquina interlock vire uma máquina overlock Ou seja, ela não vai virar uma máquina overlock Ela vai ser uma máquina interlock adaptada para overlock Vai ficar igual? Claro que não, porque ela não é overlock Então qual a diferença da overlock para interlock A overlock, elas são três fios, como você está vendo aqui É chamada de três fios, mas sendo que a gente usa dois fios e uma linha reta Então você vai ver aqui que são três espaços desse As mais antigas tem umas que tem quatro, mesmo ela tendo uma agulha só Então assim, a gente vai estar usando na máquina overlock sempre só uma linha reta e dois fios Essa é a máquina overlock comum que a gente usa na confecção de lingerie Se a sua máquina tem mais fios, mais agulha, você vai ter que remover uma Aí você me pergunta, como que eu faço para transformar essa máquina interlock em uma máquina overlock? Essa você vai ter que ver vídeos na internet ou então pedir para o seu técnico fazer isso para você Até porque eu nunca tive uma máquina interlock Eu nunca trabalhei com tecido plano, sempre trabalhei com lingerie E com lingerie a gente vai estar usando apenas uma agulha Então na lingerie a gente só vai usar uma agulha E a outra máquina que eu estou te falando, a interlock Ela tem duas agulhas, por quê? Porque os tecidos planos, por exemplo, um jeans, se você observar vai ter duas costuras Vai ter duas costuras, uma de reforço Então precisa de duas agulhas Na lingerie não precisa, porque se você for costurar com duas agulhas Você vai ver que a peça vai ficar com muita sobra no acabamento interno Sendo que é uma peça delicada que não deve nem se mostrar embaixo da roupa Deve ser com as peças de lingerie Elas tem que ser o mais simples possível, o mais leve possível para não aparecer na roupa Se você colocar duas costuras, vai ficar uma peça pesada Com a costura mais pesada, mais grossa na parte interna da sua peça Então essa é a máquina overlock Eu tirei aqui, isso aqui normalmente a gente remove, tira para poder passar a linha quando sai Como eu falei, tem a luzinha aqui Tem onde você apagar e acender essa luz Tem onde você aumentar e diminuir o ponto E também tem como você utilizar ela Aqui está o P e o S Tem como você utilizar ela com parada de agulha na hora da costura E sem parada de agulha Digo, com parada de agulha em pé Vou mostrar aqui Quando você está costurando Normalmente as máquinas mais antigas não tem essa parada de agulha Quando você está costurando, pode ser que a sua peça Pode ser que quando você parar de costurar A agulha fique fincada na sua peça Ou não, quando ela não tem essa parada de agulha em pé Mas essa aqui no caso tem como a gente controlar ela Para poder ela ficar sempre parando Quando você parar de costurar a agulha dela vai estar sempre em pé Isso facilita porque não precisa você vir aqui na roda dela E subir a agulha, como nas máquinas antigas Então se você colocar ela para parada de agulha em pé Ela vai estar sempre parando em pé Não precisa você estar girando aqui Caso você pare de costurar e a agulha fique cravada no seu tecido Que não vai ficar, porque tem como controlar aqui Então é uma máquina muito boa Uma máquina mais moderna Com motor direct drive Que motor é esse? É um motor silencioso E ele é econômico e energia Quando você comprar a sua máquina Se for nova é muito interessante que você Compre ela já com esse motor direct drive Porque assim vai estar economizando energia E também não vai ter ruído Você vai observar que quando você pisar para costurar Vai fazer um barulho muito de leve E é uma máquina que também você não precisa ficar desligando E ligando na hora de costurar Se você parou Você não precisa vir aqui e desligar Apenas no final do período No final do seu expediente de trabalho Já as outras com motor tradicional Com motor comum Você precisa desligar Até porque ela faz muito barulho E quando você não está costurando Você vai lá e desliga ela No caso dessa você não precisa Ela vai ficar apenas sinalizando Que com a luzinha acesa não tem ruído E não tem consumo de energia Por enquanto ela estiver parada A não ser esse mínimo aqui da luzinha Que isso é normal Que até nas TVs Em todos os nossos Maioria dos elétrons domésticos Vai ter esse painelzinho que fica aceso Esse consumo é muito mínimo Principalmente na nossa confecção de lingerie Não há necessidade de você ficar desligando Toda hora A não ser que está acontecendo Queda de energia Então essa é a máquina Overlock Preste bastante atenção Ela é uma máquina industrial A gente vai manter ela com óleo Quando a gente está costurando Para você saber se o óleo dela está bom Se ela está com uma quantidade de óleo boa O óleo vai estar subindo aqui Na hora que você costurar Você vai ver que o óleo vai estar pulsando Vai estar batendo aqui em cima Se isso não acontecer Você já sabe que o óleo dela está baixo Mas normalmente Essa troca de óleo Ou seja A reposição de óleo Mais ou menos anual Mesmo que você trabalhe 8 horas por dia Se a sua máquina for nova Você abastecer ela Ela vai trabalhar aí durante um ano Sem precisar repor Mais ou menos 8 horas por dia trabalhar E para trocar esse óleo Só se o seu técnico recomendar Ou estiver com algum problema na máquina Dificilmente a gente fica fazendo a troca Normalmente faz reposição Quando a máquina é nova Sendo antiga Talvez tenha outros cuidados aí diferentes Então preste bastante atenção A máquina Overlock É de 3 fios Se a sua máquina tem mais fios E mais agulhas Ela precisa ser adaptada Para fazer peças de lingerie E como fazer isso? Eu Selma Nascimento não te ensino Porque eu nunca tive uma máquina dessa Uma Interlock Porque eu sempre trabalhei Na confecção de lingerie Nunca trabalhei com tecido plano Então quando você for comprar Pensa bem Se você vai fazer lingerie É essa máquina Overlock Que você vai comprar Ou seja Qualquer uma Overlock Que seja de 3 fios Bom Espero que você tenha gostado De aprender sobre a máquina Overlock Espero que você tenha entendido Para você não comprar a máquina errada Para confeccionar as suas lingeries Se você gostou Compartilha o vídeo Deixe seu like Não deixe de se inscrever no meu canal Se não é inscrito Tchau Beijos E até o próximo vídeo